muito bom dia vídeo nosso de cada dia hoje segunda-feira dia 25 de outubro 2021 5 horas 35 minutos um pouco mais cedo e olha que interessante né vai chegando perto do verão vai clareando mais cedo como falei outro dia né o sol nasce mais cedo se nós tivéssemos aí com o céu limpinho viríamos o sol mais embaixo de repente ele vem ali perto da montanha do mar nascendo então a tendência é cada dia mais cedo o sol está erraiando mais cedo e é por isso que o horário de verão ajuda né mas é isso final de semana foi do jeito que a previsão falou acertar aí gente fez sol no sábado incrível praia encheu e domingo fez um tempo bem gostoso pela manhã mas a noite choveu a tarde pra tarde né de tarde já choveu bastante e aí ficou até a noite tempo de chuva para agora é contagem regressiva para o feriado eita próxima terça-feira será feriado de finados normalmente uma garoinha no mínimo cai no dia de finados mas também faz muito sol os dias antes né então ali perto não é todo o feriado o feriado é um dia só né gente que acaba emendando aí para aproveitar o clima o descanso né então eu espero que você venha pra praia grande aproveite ao máximo no dia dois dia de finados é aniversário da minha loja física carlos que loja que é essa é uma loja de lembrancinhas da cidade onde nós temos diversos presentinhos exclusivos temáticos temáticos da praia grande e de cada praia cada bairro da praia grande se você gosta do solebar do florida qualquer um dos bairros nós temos lembrancinhas exclusivas e produzidos por nós com a cara da praia grande tá bom espero que você possa passar na nossa loja fica no terminal rodoviário tudo debaços ali perto do shopping na entrada da cidade certo então venha aproveitar e aqui chegando na praia do guilhermina é fascinante com esse espaço o último trechinho da aviação onde dá para ver melhor aqui a faixa de areia e olha que incrível bom mais um dia fechada aí a previsão é que seja assim a semana inteira hein é bom chover na semana inteira mas abrindo sol no feriado tá ótimo né que é o que todo mundo espera aí mesmo quem todo mundo que mora fora quer vir passear aqui aproveitar dias de sol e também quem mora aqui quer aproveitar um pouco né e aí é isso espero que você se prepara então tem gente tem dois feriados neste mês de novembro em dois feriados no dia 15 também cai numa segunda-feira e vai ser um bom feriado aproveitar aqui em praia grande então se preparar se organizar aí que até virar o ano dá aproveitar bastante antes da virada em o que dá para fazer essa prévia e antes do o final do ano é aproveitar esses feriados de repente não vai conseguir vir no final do ano embora muita gente pegue férias né nas no final do ano dezembro janeiro fevereiro e este ano mais uma vez ontem vi uma notícia que a previsão realmente é de muita gente aqui na baixada por conta de todas as situações que estamos passando aí a praça portugal da feirinha e porque dólar combustível questão da pandemia ainda pessoal tá preocupado então a gente não quer para ir tão longe então a probabilidade de ser o verão mais movimentado da nos últimos tempos é este embora não tenhamos a informação sobre queima de fogos aqui em praia grande é santos e são vicente já anunciaram que não haverá já pensou e aí o que que você acha você que vai vir passear aqui você que já saiu de casa para fazer alguma coisa nessa pandemia porque tem gente que diz que não saiu para nada o que você acha da queima de fogos no este ano aqui em praia grande comenta aí acha que deveria ter ou acha que não deveria ter e esse comentário aí para a gente saber mas estamos aguardando a prefeitura aí anunciar porque é o que todo mundo mais quer né no reveillon é isso ver a queima de fogos muita gente só quer pular sete ondas mas muita gente só quer ver a queima de fogos que realmente é muito linda aqui na praia grande e nos últimos anos que tiveram foi a maior queima de fogos da baixada santista então pessoal a cidade chega com uma população de quase dois milhões de pessoas milhões em muita gente num período bem curto tá bom então é isso agora no próximo daqui no canto do forte entra no nosso canal aí canto do forte que que é no link tá bom